A Motorola vai lançar um novo Moto G55 e nós já temos renderizações mostrando como será esse celular. Tudo indica que não vamos ter muitas mudanças. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dazza do canal D-SeaTec, seu dicionário da tecnologia que te ajuda a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Então já vai se inscrevendo aqui embaixo que ajuda bastante, deixa o like aqui nesse vídeo e torna-se membro apoiador do nosso canal para ter acesso ao nosso grupo exclusivo para membros do canal no WhatsApp. Bom pessoal, vamos falar sobre o Moto G55. A Motorola está renovando toda a sua linha Moto G para esse ano de 2024, também para o ano que vem para o ano de 2025. E pessoal, eu fiz até aqui uma colinha com os modelos que a gente já sabe, com os processadores que a gente já sabe. O novo modelo que vazou é o Moto G55, que promete bastante, promete no sentido de ser um celular interessante, de ser um celular bom, porque eu usei o Moto G54. Fiz uma série de vídeos aqui no canal indicando o Moto G54, inclusive muita gente está aqui no canal por causa desse celular, que é um celular muito bom mesmo. Que eu gostei bastante de usar, tinha uma tela boa IPS, mas era uma tela boa, câmeras também legais, uma bateria decente de 5000 mAh que melhorava ainda mais se você reduzisse a taxa de atualização da tela. Enfim, é um processador também bom da MediaTek. O G54 era um celular bem legal e agora nós já temos vazamentos indicando pessoal o G55. G55, vazamento indicando o G55. Já tivemos vazamentos sobre o G35 com chipset Unisoc T760. O G45 já foi lançado, já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, já foi lançado com o Snapdragon 6S geração 3. O G55 a gente não sabe ainda. E o G85, ele já foi lançado também com o Snapdragon 6S geração 3. Então, vamos falar sobre este novo celular da Motorola. Pessoal, está aqui a matéria do Canaltech por Renan da Silva. Vou deixar o link dessa matéria no comentário fixado, créditos aqui ao Canaltech, beleza pessoal? Bom, tendo recém apresentado o G45, a Motorola está preparando mais uma novidade para os seus celulares intermediários. O G55, que vazou em uma série de imagens postadas pelo leaker Ivan Blass. O Ivan Blass é um grande vazador, ele sempre publica essas coisas antes da hora. Então, design de celular, todas essas coisas ele publica sempre e ele acerta. Geralmente ele acerta, o cara tem as fontes dele, são boas fontes. Então, vamos ver o que ele colocou aqui sobre o G55. Ele sugere a novidade de que não deve ter tantas mudanças em relação ao G54. Bom, vamos lá. O que já dá para ver aqui? Tem essa primeira imagem, vou tentar botar para vocês em tela cheia, vou dar um zoom aqui para vocês. Olha, suposto Motorola Moto G55, pessoal. Vamos lá. Essa imagem aqui que o Canaltech está colocando para a gente, já mostra o que? Mostra que ele vai ter algumas bordas na parte frontal da tela. Principalmente bordas, olha, aqui embaixo, né? Aqui embaixo a gente vai ter realmente bastante borda. Isso já nos indica o que? Pessoal, quando o celular tem bastante borda na tela, mas principalmente bastante borda na tela embaixo, sugere que ele vai ter uma tela IPS LCD. Não vamos criar expectativa porque provavelmente o G55 não deve trazer a tão esperada tela OLED. Que a gente tem, por exemplo, no G85 a tela OLED. E no G55 não vamos ter, tá? Isso aqui, eu que estou dizendo, né? Pela imagem a gente pode deduzir isso. Porque o celular, quando ele tem essas bordas embaixo, vocês estão vendo aqui, olha. Olha aqui, está vendo essas bordinhas embaixo? Essa borda bem grande embaixo, quase como um queixo aqui embaixo. Quando ele tem isso, 99% das vezes é porque é a tela IPS. Por quê? Porque a tela IPS aqui nessa parte de baixo, ela tem uns conectores. Então, automaticamente a empresa precisa colocar essa borda aqui embaixo por causa dos conectores da tela IPS. Ou seja, se tem esse queixo embaixo, é tela IPS. A gente já pode deduzir isso automaticamente. Nenhum problema nisso, né? Nenhum problema em ter tela IPS. O G54 tem também. Mas eu esperava uma evolução, né? Quem sabe eles colocassem aí uma tela OLED no G55 seria legal. Mas, pelo visto, não vão colocar. Vamos continuar com a mesma tela IPS que a gente tinha lá no G54. Fora isso, o que mais que já dá para a gente saber aqui também, pessoal? Olha, ele publicou essa outra imagem com a entrada USB. Entrada P2, espetacular Motorola. Parabéns Motorola por não tirar a entrada P2. Altofalante. E aqui nessa outra imagem dá para a gente ter uma noção melhor de como vai ser a parte frontal. Bem parecido, né? Com o G54. E essa outra imagem também aqui do celular. Então, o celular existe. O celular está sendo produzido. Aqui do lado, né? Botão de volume mais, volume menos. Leitor digital na lateral. Bem legal mesmo. Mas, como falei para vocês, pessoal. Tudo indica que vamos ter, então, uma tela IPS. Continuando. O material mantém um mistério visual completo, né? Não dá para a gente saber como é que ele vai ser atrás. Mas, considerando, pessoal, que a Motorola está lançando todos os celulares muito parecidos, né? Então, você pega o G85, o Edge 50 Fusion, até difícil de você diferenciar qual que é qual. Dá para a gente ter uma ideia, né? De como vai ser. Ele vai ser parecido com o G85. Não tem muito mistério. Uma câmera em cima, uma câmera embaixo. Flashzinho ali do lado. Acabou. Vai ser isso aí, mais ou menos. Não tem imagem disso, mas aí a gente está deduzindo, né? Pela identidade visual que a Motorola tem adotado. Lembra a linha de design adotada pelo Moto G54, né? Com as laterais retas. E o Canaltech também fala que, olha, ainda temos bordas espessas ao redor da tela, em especial na área inferior, bem como uma câmera de selfie centralizada em um furo. Aparentemente, há um leitor digital integrado à tecla de energia e chama a atenção o conector P2, que é muito legal. As empresas cada vez têm retirado esse conector P2, cada vez mais têm retirado o conector P2, o que é uma bobagem. Porque o conector P2 é para você ouvir música com seu fonezinho de ouvido antigo aí, que funciona muito bem, né? E as marcas têm tirado sem motivo. Por exemplo, eu estou aqui com dois celulares. Esse aqui é um LG K62, ruim demais da conta, mas que eu tenho aqui, eu gosto. É um celular lá de 2020, que tem aqui embaixo, como vocês podem ver, olha, a bendita da entradinha P2. E olha que esse celular aqui está longe de ser bom. E aí você pega, por exemplo, um moderníssimo Galaxy M35 também. Excelente celular, mas aqui embaixo sem a entradinha P2, né, pessoal? E para quê isso? Qual é a necessidade disso? Para que tirar a entradinha P2, né? Então a Motorola corretamente, ó, a Motorola corretamente não vai tirar a entrada P2 para fone de ouvido. Aí a gente tem que elogiar, tá? Aí a gente tem que elogiar, porque isso é raro. E aí o Canaltech também diz aqui que o Ivan Gless não traz detalhes sobre a ficha técnica, mas considerando o vazamento das renderizações, é questão de tempo para que mais informações em torno do aparelho surjam, pessoal. E, novamente, assim que surgirem, eu trago o vídeo aqui para vocês sobre o G55, que eu sei que é um celular que bastante gente quer saber, quem tem o G54 quer saber se vale a pena trocar. Assim que tiver mais informações, eu trago para vocês. E aí, o G54 era um bom celular, com o DMS 7020, 8GB de RAM, tela IPS e tudo mais. Provavelmente a gente deve continuar com essa tela IPS, né? Mas, por enquanto, é isso, tá? Não se sabe quando o G55 vai ser lançado, mas considerando o ciclo de lançamentos da Motorola, a gente deve ver ele chegar às lojas aí em setembro, que foi também, mais ou menos, quando o G54 foi lançado. Então, o G54, que é esse carinha aqui, que está nessa foto, foi lançado ano passado, né? O G54 foi lançado ano passado, em setembro. O G55 também deve ser lançado aí em setembro desse ano. O que vocês acharam dessas imagens? Estão ansiosos pelo G55? Eu estou feliz de saber que a Motorola vai lançar o G55. Por um momento, eu imaginei que eles não fossem lançar, né? Porque já tem o G85, já foi lançado o G45, já tem o G35, enfim. Mas vai se construindo toda essa linha Moto G para esse ano, né? Toda essa linha Moto G5, né? De quinta geração, se é que a gente pode chamar assim. Com G35, com G45, com G55 e com G85. Novamente, G85 tem o Snapdragon 6S geração 3. G45, Snapdragon 6S geração 3. Será que no G55 a Motorola também vai usar o Snapdragon 6S geração 3? Essa é a pergunta que fica. Vou ficando por aqui, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, deixa nos comentários a sua opinião. Agradeço aos membros do canal, até a próxima. Tchau, pessoal. Fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.